A vida dá muitas voltas Te surpreende e te maltrata Recebo uma notícia grande Quando menos esperava Num dia grande e amado Entrou-se mão na cadeia Deixando a Saraima chorando E se foi com pena Cuida bem dos nossos filhos Do Neymar e do Simão Do Sina e da Saraima Os levo no coração E com todo o esforço Eu sigo amante Com os nossos filhos Nós vamos esperar-te Que não chore os teus olhos Em breve estás com a gente Com os teus filhos e eu Temos sempre de mentir A vida pode sem dúvida Mas sairá-se ouvir em ti Eu não chore os teus olhos Em breve estás com a gente Com os teus filhos e eu Eu temos sempre de mentir A vida pode sem dúvida A vida pode sem dúvida Para tudo há um tempo A minha esperança é grande Com o tempo passa bem depressa Sem livre abraçar-te A vida pode sem dúvida Que não chore os teus olhos E em breve estás com a gente Eu não chore os teus olhos 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 Em breve estás com a gente Porque o teus filhos e eu Que temos sempre de mentir A vida pode ser dura